Fala galerita, seguinte, seguinte, vamos jogar aqui com o Predador no modo caçador, caçador deve ser bom, e esse skin do caçador hein, tá louco meu, peraí deixa eu ver o negócio aqui, ele tem outra skin, ô volta lá, volta lá, não só tem essa. Obviamente né, eu só mudo a máscara, Sub-Zero, é o Sub-Zero, ele vai ser você, pelo menos eu acho né, o Predador dá um grito na cara do Jason, o Jason olha meio de lado assim e fala, ô você é besta meu, para com isso aí, ai cara, deu uma treinadinha básica aqui, vamos ver se rola aqui, Toma, toma, calma aí Jason, 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 você sabe que a gente pode ter que ser amigo cara, ai, vem cá, vem cá, vem cá, não, calma, calma, calma velho, quase que ele tomou uns dois, ó, vai pra lá, vai pra lá, Coçado que tu artifPER! Não, 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 p avait uma treinadinha básica, não ta Aí. Solta. Caramba. Toma, vai embora. Eu errei. Pega ele. Pega ele. Toma. Aí no céu. Mano, não tem que ir para o jason. Não tem chance. Toma Aba lá, volta pra lá Eu vou só na defensiva agora Aí, errei Errei Vem, Jason Vem, Jason Fala no ganchinho, Jason 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 Não Não precisa dar fatal Obrigado Pra não passar tanta vergonha, né Faf, velho Jason Vem Aí, tem como eu pegar outro Adversário, cara O que eu senti é muito chato Esse diesel é muito apelão, velho Vou pegar em outro modo Ganhou disparo e quase ganhou disparo Vamos lá Predator Não, tá errado isso aí Não pode Escolhe o negócio certinho Envalar Ah, não Kunji não, cara Olha o vídeo, velho Eu fiz o vídeo lá Contra Kunji Eu tomei uma surra também Realmente Predator É só pra quem sabe jogar Não tem jeito Não acho que consiga me machucar Venha Não, não, não Fugiu Calma, Kunji Ah, tu tá me arrascando, mano Tomou pra ele Toma Tomou um combo ali Toma Molga Toma Não, 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 não Não, não, não Não deixe ele combar Toma 马 Toma 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 Nesses anos de indústria vital, isso eu nunca vi, né? Olhei! Toma! Olha aqui, ó! Tô fazendo piruleta aqui! Ai, ai, ai! Eu tô invisível! Você sabe que eu tô invisível, né? Você sabe, é, ele sabe. Mas mesmo assim, ele tá me acertando. Eu tô defendendo, ó! Para quê? Ô maluco chato! Toma! Ai! Eu ia segurar, ele não deu! Toma! Vai pra lá! Eita! Caraca! Levanta! Viralizaciones! Ahn... Próximo, vou fazer do próximo lá. Pra lá, pra lá. Direto e esquerdo. Próximo! Toma! A ver, o cara nem veio. Auuui! Eita! O Predator, ganha! Fatality! Fatality! Caraca! E é isso aí galera, valeu! E até o próximo! Tchau! 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 Tchau!